Olá, minhas amigas e meus amigos, eu vou cantar hino de louvores a Deus do Inário edição número 5, iniciando pelo hino número 326, sempre a Cristo fiéis nós seremos. Sempre a Cristo fiéis nós seremos, sempre firmes devemos lutar, pela graça que nós recebemos, poderemos bons frutos lhe dar. Sempre fiéis de valor em valor, seguiremos o nosso pastor, entraremos no lar glorioso, e veremos o nosso Senhor. Vestiremos de Deus a armadura, para o nosso inimigo enfrentar, a palavra de Deus santa e pura, nós fará a vitória alcançar. Sempre fiéis de valor em valor, seguiremos o nosso pastor, entraremos no lar glorioso, e veremos o nosso Senhor. Finalmente diremos unidos, combatemos guardando a fé, na presença de Deus reunidos, ouveremos tal como Ele é. Sempre fiéis de valor em valor, sempre fiéis de valor em valor, seguiremos o nosso pastor, entraremos no lar glorioso, e veremos o nosso Senhor. E no número 327, soldados somos do Senhor. Soldados somos do Senhor, avante sem temer. Deus nos dá força e valor em valor, e nos fará vencer. Galardão nos dará, eterno excelso bem. Ao terminar a luta, nos exaltará, na eternal Jerusalém. Lutemos firme, sem cessar, pois Cristo é vencedor. Nos auxiliar, nos auxiliar, enfrentar o astuto tentador. Galardão nos dará, eterno excelso bem. Ao terminar a luta, nos exaltará, na eternal Jerusalém. Se forte a peleja for, lutemos sem temer. Pois é mais forte, pois é mais forte o Senhor, imenso é o seu poder. Galardão nos dará, eterno excelso bem. Ao terminar a luta, nos exaltará, na eternal Jerusalém. E no 328, grande é o teu poder, Senhor. Grande é o teu poder, Senhor. Qual imenso é o eterno Deus. Não há outro Deus dominador Sobre a terra, sobre os mares e nos céus. Toda a glória só a ti pertence, pois três vezes santo és Senhor. Reges tudo com o teu poder ao Criador. Manifesta teu poder aos céus. Obra tua é toda criação. São perfeitos os caminhos teus. És também quem dá ao homem salvação. Toda a glória só a ti pertence, pois três vezes santo és Senhor. Reges tudo com o teu poder ao Criador. É eterno o teu poder, Senhor. Passam gerações, tudo passará. Mas o teu poder, ó Criador, para toda a eternidade durará. Toda a glória só a ti pertence, pois três vezes santo és Senhor. Reges tudo com o teu poder ao Criador. Reges tudo com o teu poder ao Criador. E no número 329, com fé combate. Com Cristo podes o mal resistir. Os seus conselhos tu deves guardar. Se desejares coroa cingir. Não deves na luta desanimar. Com fé combate. Se fervoroso tu vencerás com valor. Cristo promete ao vitorioso o galardão desprendor. Em Cristo tens de divina mercê. Em tudo vitorioso serás. Se corajoso combate com fé. Caminha com Cristo e vencerás. Com fé combate. Se fervoroso tu vencerás com valor. Cristo promete ao vitorioso o galardão desprendor. Senhor. Ao que vencer de ser Cristo Jesus. Seu nome do livro não riscarei. Receberá no seu reino de luz. O galardão do Senhor nosso Rei. Com fé combate. Com fé combate. Se fervoroso tu vencerás com valor. Cristo promete ao vitorioso o galardão desprendor. Hino número 330. Ao fim dar a jornada. Ao fim dar a jornada repousarei no reino da eterna luz. Ao fim dar a jornada eu entrarei no céu com o meu Jesus. Lá no reino dos céus rejubilarei ao sentir o excelso amor. Lá no reino dos céus contemplarei a face do meu Senhor. Sem igual ao descer minha emoção ao ver meu Senhor voltar. E no lar de justiça e da perfeição Jesus me fará morar. Lá no reino dos céus contemplarei ao sentir o excelso amor. Lá no reino dos céus contemplarei a face do meu Senhor. Ao fim dar a jornada receberei o prêmio do meu labor. A coroa de glória das mãos do rei. O santo e fiel Senhor. Lá no reino dos céus rejubilarei ao sentir o excelso amor. Lá no reino dos céus contemplarei a face do meu Senhor. Deus seja louvado. Amém. 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 Obrigado.